É isso aí, saindo aqui de Curitiba, diretamente da Brasília, eu e uma amiga aqui, linguiça do circo aqui, né linguiça, beleza, daqui a pouco já chegamos lá, né, 24 horas de viagem, tá saindo agora o ônibus aqui, tão chegando, vai falar. Primeiro estaremos lá na votação da Câmara Federal, e o nosso objetivo é arrancar o maio do poder, não deixar a esquerda de jeito nenhum, vamos acabar com a esquerda, vamos só a direita lá, para que o Bolsonaro possa fazer um bom trabalho para todo o Brasil. E nós estamos vivos, agora dependemos do estado do Paraná. É isso aí, então, vamos sair, estamos acabando isso aí, agora é uma hora da tarde, uma e meia da tarde, estamos saindo aqui em frente do shopping Curitiba, né, vocês estão vendo lá, então vamos ver, vamos ver o que que dá nessa expedição, a Expedição Brasília, beleza? Até daqui a pouco.